Nessa época, inclusive, um sócio meu, a gente estava no processo de negociação e olha que loucura, cara. A gente fez o signing com uma empresa e depois o signing com outra. Mudamos, comemoramos, etc. Cara, foi uma loucura. Fomos para uma e os caras pisaram na bola alguma coisa e fizemos com outra. Aí teve o closing, etc. Mas no meio dessa loucura de negociação, de regras, de como ia ser o processo e tal, é muito estressante. Eu não sou advogado, cara. Eu odeio aquela linguajada de advogado. Puta, cara, lendo contrato, lendo cláusula, negociando, isso não dá, isso não funciona, não sei o que lá. É uma quebra de braço, um processo de quebra de braço pesado. Aí, de repente, um dia, num dos momentos mais tensos, o meu sócio pega e fala assim, dá licença. Aí eu falei, meu, o que aconteceu? Ele, cara, eu estou saindo. Falei, como assim eu estou saindo, cara? Ele falou, meu, eu estou saindo e eu vou para a piscina tomar sol, porque eu já não aguento mais essa porra. Falei, cara, como assim, cara? A gente está no meio da negociação, no meio de uma puta de uma confusão. Aí, depois ele me explicou, ele falou, cara, no processo de negociação, ele já é um cara mais experiente, é bem mais experiente do que eu. Ele falou assim, cara, no processo de negociação, você não pode vir aqui mulambo, sem dormir, com o cabelo encebado. Cara, você tem que estar bem, Toledo. Você tem que estar, cara, corado. Você tem que estar feliz. Você tem que estar por cima, cara. Porque é um processo de negociação. Mas é muito estressante em algumas situações, né? Muito, muito. E aí, por alguns motivos, né? Se você está do lado do comprador, você está tomando um risco grande comprando uma empresa, né? Porque você compra uma casa, a casa está lá, você consegue ir lá verificar e, obviamente, você não tem nenhum passivo relevante que possa surgir da casa. A empresa não, ela é um organismo vivo que tem, sei lá, 15, 20, às vezes 30, 60 anos de história. E contratos comerciais com clientes, contratos com fornecedores, força de trabalho, né? Contrato com os funcionários. Você tem toda a relação com o fisco. Então, assim, são coisas que se você não fez direito, você pode causar um problema gigantesco no futuro, né? E para você fazer a diligência, você precisa confiar no que o vendedor te passa. Porque se o vendedor quiser fraudar as informações, ele consegue. Então, o risco que o comprador compra, que ele está comprando, é muito grande. Então, ele é estressante porque é um negócio que ele é irreversível com riscos que você precisa confiar no vendedor para tomar, entendeu? E, obviamente, no Brasil, a gente ainda tem toda a insegurança jurídica sobre temas de passado, né? Tem a frase clássica de que no Brasil, até o passado, é imprevisível, né? Então, assim, você tem ainda... Que muda, né? Que muda, é verdade. Tem esse complicador adicional. Então, realmente, é um negócio estressante por conta do próprio negócio, né? Os valores envolvidos, as relações são muito grandes, né? Lá no Itaú, a gente fez, por exemplo, o Rap Vida Intermédica, que foi uma transação de 53 mil. Com GND, hein? É. Entendeu? Então, a gente... Tudo bem, foi troca de ações, foi outro perfil ali de M&A, mas são transações gigantescas. É muito dinheiro com muito risco envolvido, né? Então, as partes, elas ficam bastante preocupadas na hora de negociar. Isso pode refletir em como a negociação é feita. E a gente vê, o negócio, a pessoa que está mais experiente em fazer negociação, eles usam o tempo e usam o estresse, usam tudo isso a favor. Então, é uma tática você demorar a negociação, entendeu? E demorar, você consegue demorar de maneira razoável. Então, você consegue ficar argumentando cinco horas sobre um ponto ao invés de topar na primeira. Então, isso causa, no outro lado, o próprio antagonismo das partes e com essa... Não é deliberado, mas com essa estratégia de demorar as coisas, você causa muita ansiedade. Principalmente o vendedor, porque o vendedor, no papel dele, ele fala, eu passei tudo o que eu precisava. Minha empresa é um livro aberto, eu passei disso e os riscos, eu quero fazer um negócio rápido, né? Muitas vezes você tem informação, que foi o que aconteceu, que eu estava comentando com você no negócio da Nutri em qualquer caso da Dubo, de vazamento de informação para o mercado, enquanto você está negociando ainda. Então, isso causa um estresse maior no cliente, porque todo mundo começa a falar, fornecedor começa a ligar para ele, ele não consegue dizer se foi ou não, né? Então, o próprio tempo e a condição de pressão ali da negociação, realmente eles acabam causando, em conjunto, um estresse grande ali na... Em todas as... Não em todas, né? Mas nas relações nas quais a gente participa.